Salve galera do canal, bem-vindo do canal Isaac Mais Dois, se você é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like, não esqueça de compartilhar com os amigos esse vídeo. Hoje a gente trouxe um vídeo muito diferente, muito diferente, falo que vídeo, que é ver isso. Among! A gente vai jogar Among Us, eu quero ver, dizendo que o Isaac tá de raiva. Tô de raiva, tomara que eu não pegue impostor aqui, senão eu vou ter que matar todo mundo, na moral. Galera, antes do vídeo começar, se você já gosta desse tipo de vídeo, segue a gente no Instagram, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal. Demorou? Conto com todos aí, com a ajuda de vocês, e vamo pro vídeo, demorou? Vamo ver aí como é que tá esse nome de lança que tá bombando aí na net. Hoje vamo, cara, mano. Os caras são pouco feios. Eu tô achando que o Isaac vai querer impostor. Ah, 9 barra 9? Nunca vi, que eu saiba é 10. Ai, cara, como é que é essa c***? Só tem hack no jogo, só tem hack. O único hack que tem, sou eu que sou muito bom. 9 barra 9, parça, não tem essa. O Alok tá jogando? Então, é o parceiro, eu liguei, acabei de... Peraí. Alô, Alok? Alok? Alok comigo? Ele? Ele quer falar comigo, ah tá. Alok? Ah, não, não vou colar pra... Não tem como fazer show nessa pandemia. Não? Mas pergunte pra eles, ele vai jogar o Terminal de Lola. Você vai jogar? Tá jogando? Não, demorou então. É o branco, é o branco? É o branco, tá bom. É, pode, tá bom. Ele falou, falou, falou. É ele, galera. Eu vou dar uma metada aqui já. Não, eu vou falar um pouco, afinal. Vou pegar aqui. Ah, eu vou me sair. Ah, meu irmãozinho. E eu sou o quê? Ah, calma, não f***. É um impostor? Teletripulante. Ah, eles colocaram um impostor. Quem colocou? Você tem que ir colocando dois impostores, sair do jogo e entrar de novo pra entrar com dois impostores. Por que você passa o cartão? Ninguém passa o cartão. Por que que ninguém passa o cartão? Demora, filho, você não vai conseguir passar o cartão. Você acha que eu sou o quê? Aqui, ó, vou pegar o cartão. Mas por que que eu não caí? Por que que você vai tão rápido? Você não pode nem devagar, nem rápido. Você tem que ir meio termo. Não. Já perdeu. Já perdeu. Você sabe que eu já perdi? Pai, você tá muito devagar. Não, 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 passa. Você nem sabe também, ó. Já é atualização de Halloween, né? Não sei, é? Já? Olha lá. Olha lá. O que foi? O que foi? Eu tô fazendo a testa, ali em cima é testa. Ah, tá. Achei que ele tava entrando no botão. Nossa, o Isaac não faz nenhuma missão, parça. Ah, não vou ficar fazendo missão, não. Olha lá, quem que é, ó. Quem sabe quem que é? Nossa, mataram dois já. Quem? Eu tô achando que é o Tutu. Tutu suspeito. Nossa, mentira, Isaac. Tava suando, Fê. Que curto. Só você botou no botão. Nossa, eu botei. Agora os caras vão pegar o C. Agora os caras vão pegar o C, parça. Agora os caras vão marretar eu mesmo. Nossa, o Tutu. Nossa. Ah, o Alok, ele tá muito quieto, né? Ele tá muito quieto, não tá igual a não fazer no desk, hein? Vai eletrôminha, geralmente. O Alok, o Alok, o Alok, o Alok, o Alok, o Alok. Ó, fica aí, vai correr atrás de você, ele vai matar você. Ó, acho que não. Ele tentou pegar e matar. Ele vai entrar lá, ó, ele tá pagando de louco. Se ele correr atrás de você, você foge. É ele. É ele mesmo, safado. Se o Alok tiver em lugar público, não é ele, parça. Porque é só você ficar nos cantinhos. Uau, Fê. Até agora eu não tô conseguindo tirar ninguém como suspeito. Ah, aperto Alok. Parça, esse bagulho de um impostor não mata ninguém, mano. O impostor tá de carro mesmo. Certeza que não sabe jogar. Ah, que susto. O cara vai falar que o bagulho vai ficar louco. Por que ele apertou? Ixi. Não, agora ele tem que... É o Tutu. É o Tutu? É o Tutu? É o Tutu. É o Tutu? Falei que era o Tutu? Vocês nem sabem, o moleque não fez nada. É o Tutu, Fê. Nossa, não é ele, não é ele, parça. É ele, é ele, é ele. Se não for ele, ó lá. É ele, é ele. É ele. Não! Nossa, não! Não era, parça. Ele já colocou em português. E acusou Tutu. Sobe lá em cima, se alguém matou alguém, matou. Sobe lá em cima, vai ver se alguém matou. Ah, então não é nenhum desses dois. É o Alok, parça, é o Alok. Só ele tá andando sozinho, ó. É o Alok. É o Alok, parça. Usa ele e fala que é o Alok. Não é ele. O Alok saiu. É ele, é ele. Era o Felipe. Era o Felipe. Qual que eu sabia que é Felipe? Ah, Felipe, que não... Tá, eu vou andar aqui. Como que pula? Pula, ele tá achando que é o Alok. Assassino Squid? Oxi. Assassino, assassino. Você é... Ah! Esses dois aqui de máscara. Não é o Detetive. Por quê? Porque ele fez a testa ali, ó. Do tiro. O Klaibs é viciado, parça. É, isso que eu tô vendo. Ah! É sério, véi. Ele para porque ele tá... Ah! Matou, matou lá, ó. Ah! Nossa, que su... Ela mesmo. Ela mesmo, ela tá esperando pra matar eu. É mesmo. Ah! Não era ela? Muito ruim! Rapunha, batata. Muito ruim, parça. Rapunha, batata. Por que foi derrotado? Porque aquela p*** de marrom não fez a testa. Ela não fez a testa. Ela ficou parada, você não viu? Noop, 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 noop. Não, rapaziada. Agora eu li o Cresson aqui, vou dar aula. Vamos ver, então. Eu não vou nem dar chuva, vou dar aula aqui. Agora vamos lá. Não, agora eu vou deitado. Você não foi, você não foi, você não foi impostor? Não. Mas como assim? Fih da c***, Jalinha. Foi impostor. Poxa, como assim? Aí eu vou voltar no c***. Nossa! Muito burro. Só deixaram, só prolongaram a morte de vocês. Nossa! Achei o pau. Eu morri, véi. Eu morri, eu morri. Ele não pode passar a cama vermelha, né? Nossa, que pilantra! Onde o que, meu filho? Nossa, você é um pilantra safado. É o verde escuro e o Davi. Porque se ele tá defendendo tanto o verde escuro e ele que matou você é o verde... Não, mano. Vocês são muito burros, mano. Me sinto muito em... Ele colocou Skype? Ele colocou, mano. Que desculpa. Vocês ficam prolongando a morte de vocês, mano. Ele tá cercando. Mas ele se trancou. Ué, ele pode passar pelo... E esse aí aqui, ó. E fala aqui, filha da c***. É o vermelho, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. O de marrom, o amarelo. É o amarelo e o vermelho. É o Davi e o Gustavo Gann. Tem que expulsar. Ai, estouro. Viu, é ele? É, é o Gustavo Gann. É ele? É, agora só volta o Davi, mano. É agora. É agora. O Enzo, o Enzo corre. O Enzo corre. Filha da... Aí, vai lá. Talarico, vai lá. Vai, vai aí, o Davi. Primeira vez que o talarico fez alguma coisa na vida, hein. Ele tava com o verde segundos antes de eu achar o corpo. Agora ele pegou você. Agora ele pegou você. Mas aí, mas e se o talarico matar as reportagens? Vai. Se não votar, o cara só vai matar um só. Não, não, não. Isso. Isso. Já era, acabou. Acabou, acabou. Aí, Davi, ó. Geralmente o talarico fez alguma coisa na vida. Davi arrasou o impostor. Matou o Emi. Matou o Emi. Galera, agora, ó. Vamos fazer o seguinte. Fora o amarelinho, fora o amarelinho. Ela vai jogar até ser impostor, senão ela vai ficar saindo entrando aqui. É verdade, se não for impostor, ela não for impostor, ela vai sair. Escolha o amarelo, escolha o amarelo, amarelo, amarelo. Agora vem aqui e usa esse de baixo, ó. Vai. Eu vou, vai. Porque eu gosto de usar esse aqui, ó. Não, não, esse, caralho. Pra cima. Vai. Aí, bonitinho, ficou bonitinho. Vou usar cachorro. Agora eu quero ver o Isaac Piri e o Espírito matando todo mundo. Vamos parar. Agora eu quero ver, olha esse cara. Agora você vai ver, agora você vai ver. Não, agora eu quero ver. O cara da pilar atrás. Nossa, na cara, o Uda já mataram. Nossa, aí eu tô mais... Eles expulsaram o cara certo, faz isso. Eles já nem jogam, porque só tem um selo do jogo. Eles já mataram. Eles expulsaram o cara certo. Expulsaram? Expulsaram? Eu não vi quem que era, quem entrou com ele. É que o branco, é que ele tá sem nome aí, não aparece vermelho. Nossa, que susto, parça. Ficou que o branco votou em mim, eu falei que... Por que que votaram em você? Que filha da... Ele? Foi o Azuciano, parça, que votou, não sei qual que é o grau do Azuciano. Tá de pelo atrás, o Azuciano? Não, depois no chat você fala em Azuciano, parça. Só tem eu, parça. Por que que você votou em mim? Finge que você tá fazendo testesco ali, ó. É, eu vou pegar esse aqui. Nossa, pega. Nossa. Nossa, eu dei maior fala, parça. Não, Azizinho vai confiar em você. Você não matou esse? Por isso. Por... E aí entra por lá, putz, que por... Mata o próximo que vem. Sai com ele! Sai, mano! Nossa. Reportaram o azul. Nem reportaram o vermelho, mas reportaram o azul, parça. O pai tá matando geral. Ó, tipo, você vai matar a Débora, por exemplo. Matou a Débora. Onde você tá lendo a Débora? A bóvora. Onde você tá lendo a Débora? Não sei, parça. Não sei da onde que saiu a Débora aqui, parça. Mas, Fih, você matou o laranja. Nossa, todo mundo, Skippe. Imagina se eu votava em lá. Você não te sabotou nada. Vou ter que sabotar, né? Ali a comunicação. Mas não tá, hein, eu acho. É, tá carregando. Fica andando assim, fica andando assim. Não, não sabota elétrica, não. Só bota reator. Existe duas pessoas. Esse aqui, esse aqui. Reator, reator. Não, não, reator. Ah, se eu falei, eu falei, esse aqui, você... Ah, não, 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 não. Eu vou matar e vou apurrar. Vai, 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 vai. Sai, vai por ali. Sai aí. Sai, não sai. Eu tinha botaninha ali. Morre! Não, não, não. Você tava com o outro ali, você tava com o outro ali. Eu vou ter que dedurar um, senão, né? Ou não? Não, se você dedurar um, aí você vai ter que... Eu acho que ele viu você saindo, Isaac. Eu acho que ele viu você saindo, pai. Quem? Eu acho que ele viu você saindo, pai. Não, não. Nossa! Eu não dei porra. Amarela matou, entrou no tubo. Nossa! Tchau, tchau. O cara pegou em eu, mano. Tchau, agora eu. Mas eu matei bastante, mas só me ganhei, só. É ele, certeza. Não é, não é. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Você não for... Bota, volta, você bota, senão você vai ferir um boto. Eu, sua, mãe, é, minha. Eu vou botar mesmo assim, vou botar na abóbora. Mas, f***, já era, mano. Já era. Os caras pegam em eu, sou ruim demais, mas eu matei bastante. Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha com os amigos, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente pegou o impostor aqui, só no final, só eu não consegui matar todos. Eu peguei o noob, tio, peguei o morlubão. Galera, não sei como ele me viu. Mas como que ele me viu? Não faz sentido ele ver. Mas não tem como, você saiu no tubo assim, não tinha nem como ver. Mas eu não sei, o cara tá de raio. Tá de raio. Mas demorou, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. E seguir a gente aqui no Instagram, demorou? É nóis. Até o próximo vídeo. É nóis! E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.